57 piores erros na academia. Já pega esse vídeo e compartilha com aquele seu amigo que gosta de pegar mais peso do que ele aguenta. Mas antes, se for a sua primeira vez por aqui, eu sou o Aidson, seja muito bem-vindo e bora pro vídeo. Já começa como? Nossa senhora... Lá ele foi. Isso aqui tá na cara que vai dar merda, ele pediu. Eita porra! Eita porra! Chegou pra ajudar e ainda quase que confia com o cara. Eita porra! Não é isso aí, como é que vai dar? Olha aí! Olha aí! Oh! Ahahahah! Eita porra! Eita porra! Yeah, Lightweight b****, Let's go! Meia, preta e meia branca, isso aqui é diferenciado. Boa. Cuidado, cuidado. Rapaz, esse quase morreu. Boa. Ai 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 ai. Boa. Sim, sim, ma'am. Não perca. Ai, ai, papai Mas isso aqui também é complicado Olha essa base aqui Muito pequena A chance da pessoa cansada Errar é muito grande Olha aí Rapaz Agora deu merda Não tem ninguém Isso aqui é um perigo Quando for treinar pesado no supino Pede alguém pra dar uma olhada Porque isso aqui dá merda Isso aqui dá ruim Tchau, tchau, tchau Opa, ela tá toda envergada E lá em cidade ela tem O amigo fica rindo ainda Tchau, tchau Tchau, tchau Outra coisa Se você for treinar peito sozinho Assim no supino Se tiver com muito peso Tira essa presilha do lado Porque se der ruim É só você virar Que o peso cai Aí, viu? E aí? Viu? É só empurrar pro lado que sai. É só empurrar pro lado que sai. É só empurrar pro lado que sai. Tem coisa que tá na cara que vai dar ruim, que isso, que isso. Eita, nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá. Up, up, up. Um mais. Vamos lá. Vamos lá, Ty. Olha, de quase quebrar espinha. Quase quebrar espinha. There we go. We go. Move. 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 Leave one. Se inscreva no canal e tamo junto.